Em Teresina, a prática da modalidade tem sido impulsionada através da realização de várias competições. A partir de agora, ciclistas, amadores e profissionais vão poder contar com uma área de proteção exclusiva para os treinos na capital. É uma iniciativa excelente, pelo menos em questão de segurança e você ter o tempo hábil de treinar. E é para todos, não é só o ciclismo, é o pé, a família, é o povo todo, é a comunidade em geral. A sinalização é importantíssima para a gente que é ciclista, importantíssima. Porque a gente respeita a sinalização, mas alguns não respeitam. Eu estou aqui, a sinalização aqui está excelente, muito boa, viável demais a questão da sinalização. A gente tem sempre que treinar, é rotina e aqui está excelente para treino. Além de ser um percurso desafiador, que a gente vê assim fácil, mas é desafiador, e a turma está todo mundo treinando aqui direto. Então, muito parabéns, muito bom. A gente tinha ali a Raul Lopes, mas estava misturado, tanto o ciclismo, o atletismo mesmo, a caminhada. E assim, a gente como tem que treinar em uma velocidade acima do que pode rodar lá, a gente ficava assim, no meio dos carros, né, carro, moto, assim, era muito perigoso. Era xingamento, assim, tem muito motorista que não sabe que você acima de 25, 30 por hora, você pode andar em uma via junto com os carros e moto. Então, assim, a gente era muito xingado. Então, com isso aqui agora acabou, graças a Deus, com segurança, polícia, e a gente pode fazer nossos treinos com a velocidade que a gente pretende alcançar, entendeu? Então, está todo mundo de parabéns, eu estou muito feliz com isso aqui agora. A Avenida Ulisses Marques, na Zona Leste de Teresina, já foi palco de várias competições. Os ciclistas vão poder utilizar o trecho às terças, quartas e quintas, das 5 às 7h30 da manhã. Uma luta antiga da Federação de Ciclismo do Piauí. É um projeto antigo da Federação de Ciclismo do Piauí, que a gente vem lutando desde 2021, quando assumiu a gestão dessa entidade. E era um anseio dessa classe, né, de esportistas, que desde então a gente vinha escutando reclamações que não tinha local para treino, a gente não tinha um local específico. Você vê aqui que agora está protegido por três forças de segurança, que é o S-Trans, do trânsito, a Guarda Municipal e também a Polícia Militar do Estado. Então fica o S-Trans aqui na divisa com a Dice de Oliveira. Nós temos aqui cerca de quatro quilômetros aqui para fazer a volta e volta. Então são cerca de seis a oito quilômetros de local de treino livre, tanto de assalto quanto dos carros, que é o nosso maior vilão, né? A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito vai estar no local orientando os ciclistas e os condutores de veículos para o respeito à legislação de trânsito. Como essa área aqui vai estar destinada aos ciclistas, os condutores, que eles respeitam, mas vai ter a sinalização, não vai ter nenhum problema de carro misturado com ciclismo. Isso aqui vai ficar bem sinalizado. Houve essa parceria, nós vamos estar aí junto com a PM e com a Guarda Municipal. Terça, quarta e quinta, das cinco horas às sete e meia, que os demais condutores respeitem essa faixa que vai estar destinada aos ciclistas.